Ao adentrar a casa, Rimura foi envolvido por uma escuridão profunda, onde a luz de sua lanterna tímida mal conseguia afastar as sombras que dançavam pelas paredes. Estranhos sussurros ecoavam ao seu redor, criando uma sinfonia de arrepios que percorria sua espinha. Rimura, alheio ao passado sombrio, adquiriu a casa que outrora pertencera a um assassino em série e cruel. O ambiente ainda carregava vestígios dos horrores que ali ocorreram, mas a atração pelo desconhecido superou o aviso silencioso das paredes. Ao explorar os corredores macabros, Rimura inconscientemente despertou as memórias enraizadas na casa. A escuridão tornou-se palpável e as sombras começaram a ganhar vida, ecoando os tormentos do passado. Subindo as escadas, Rimura chegou ao sótão, onde o assassino em série realizava suas atrocidades. Nesse ponto, o ambiente tornou-se opressivo, como se as paredes estivessem impregnadas com a angústia das vítimas passadas. Murmúrios sussurravam os últimos suspiros daqueles que encontraram seu fim ali. De repente, um eco distante de passos frenéticos e um grito desesperado romperam o silêncio. Como se o passado estivesse ressurgindo, a figura de Rimura, presa no pesadelo, começou a compreender o preço da curiosidade em relação ao desconhecido. Após esse momento aterrorizante, a casa silenciou novamente. Entretanto, a noite trazia consigo sombras inquietantes nas janelas da antiga morada do assassino em série, acompanhadas por gritos abafados de socorro. Era como se o espectro do assassino, não satisfeito com sua própria morte, continuasse a assombrar aqueles que ousavam perturbar sua sepultura macabra. Os moradores da vila, cientes da verdade sombria, aconselhavam cautela a quem se aventurasse próximo à casa de Rimura após as três da manhã. O passado sanguinário deixará cicatrizes indeléveis, e agora as sombras do assassino em série encontravam na curiosidade de Rimura uma nova vítima para atormentar. Dizem que há relatos de gritos e sombras perambulando na casa ao amortecer.